O vermelho do lado Passa mais de 5 horas Fuga na Bleach de Vence Tempo da caixa do John Duma Glock de Miralizy Tempo de plano perfeito Pra ter mais grana que o Wanky Tem que descarregar essa Glock de Miralizy Passa mais de 100 por hora Fuga na Bleach de Vence Dentro da caixa do John Duma Glock de Miralizy Duma no trono perfeito Pra ter mais grana que o Wanky Tem que descarregar essa Glock de Miralizy Para o Glock na entrada Difícil acesso de Blaze Se bota a cara no B Coloca a canta mais pro trick Gastando tudo a vista Dinheiro não é infestível em lido Tá assustado pensando que é nota fake Reflexo alinhado No meu corte tá perfeito E não atento mais pensável Curtindo uma nova wave Hoje o body tá lotado Não é nota e não é feio Isso aí é uma alinhada Sem a deturpeção Passa mais de 100 por hora Fuga na Bleach de Vence Dentro da caixa do John Duma Glock de Miralizy Tempo de touch Na skin Pra ter mais grana que o Wanky Tem que descarregar essa Glock de Miralizy Paparazzi Jogo flash E onde eu passei É o compa Que me ela gosta quando é Solto um 8-0-8 Tô vivendo avançado Sempre me sinto nos PC Cês roxaram pra caralho Mas caíram no meu beat Pula E joga um flash E onde eu passei Um pequeno Mas peco no Wanky Solto um 8-0-8 Tô vivendo avançado Sempre me sinto nos PC Cês roxaram pra caralho Mas caíram no meu beat Passa mais de 100 por hora Fuga na Bleach de Vence Dentro da caixa do John Duma Glock de Miralizy Rolando o plano perfeito Pra ter mais grana que o Wanky Vou ter que descarregar Essa Glock de Miralizy Não sei Vida la montanha Trezentos de foda Ai Marubeu Duma Glock de Miralizy Rolando o plano perfeito Pra ter mais grana que o Wanky Vou ter que descarregar Essa Glock de Miralizy Não é, gente É, para caramba Eu acho que é melhor não A pedra que atrasa O cara quer ir lá O cara quer ir lá Eu derrubi mais um